Olá galera, aqui é o Andrés, trazendo mais um vídeo com vocês E hoje eu estou trazendo um jogo chamado Animais do Zoológico É um jogo muito conhecido, só que dessa vez pegar os animais na savana Na falha do tropical, também de outras ilhas Tem outros animais de outra ilha, entendeu? Eu estou bem Os animais de outra ilha podem ter peso muito forte, tá galera? Peso muito forte mesmo E o jogo começa no começo, é assim E a gente vai ter que montar Ah, atendi, agora eu peguei Eu me lembrei, peguei o jeito, galera Eu joguei esse jogo junto com a tia Fabiana Agora eu me lembrei Vou tocar várias vezes Não, não pode bater, agora eu me lembrei Agora eu me lembrei Agora eu me lembrei E agora eu me lembrei Toda eu me lembrei Agora ela não pode bater Nas pedras No Boa por flufu africano e chamar ele de hoje vai trabalhar demais no meio na nossa olha esse animal aqui bati velho olha para onde anda búfalo é tipo o jogo é muito chato eles são falhos falhou e a gente pega aqui o búfalo a zebra 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 olha só Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Só que dessa vez eu vou pegar as Débora de novo e tirar foto nela. Vou ter que visitar aqui. Pegar um ovo. Pega um ovo. Ah, tem que montar aí do búfalo. A gente perdeu o elefante ali. Desculpei a missão de pegar o búfalo. Desculpei a missão de pegar o búfalo. Caraca, velho. Bicho bravo. É que é um búfalo novo, velho. Bicho bravo, velho. Vou usar aqui o elefante africano. Elefante africano. Olha que gigante, velho. Knuckles. Tem o nome também Knuckles, né? Get... Acho que eu vou colocar desse nome aqui. Nossa! Mamute, velho. Está no chão. Oi, amor. E aí? Você tem esse computador uma beira que é forte, mas quando você não conhece, não pode deixar a equidade de trazer uma pequena feira para a gente. olha como é que o bicho é brabo pra caramba olha pra frente búfalo maldito ainda tinha mais animais ali, se viram oh não, eu fiquei nervoso eu tenho que ficar várias vezes de um búfalo eu tenho que sair várias vezes eu tenho que ficar um búfalo várias vezes bate galera ai pronto, completei o adjetivo não macho véi isso foi forte bora continuar aqui bora pegar mais animais novos né bora pegar mais novos né com o decante rebra também tem rebras novas, entendeu? olha o fundo da floresta vou pegar o fundo da floresta nunca nem sabia o nome daquele eu só era búfalo né não era boi não vou trocar o nome de vou trocar esse nome aqui nossa nossa ah tem que eu tem que destruir dez plantas ixi o elefante rei caraca véi que sinistro elefante parece um elefante que é esse cara? não não me tirou ah sim muitas lefanas não pega aqui o búfalo eu tenho que tenho que não usar a ultimação cê doido? agora perdi mesmo pô a bústria ia ser difícil seria fácil né pegar um de cima tem que pegar um quatro elefantes novos novo elefante véi ah vou ter que pegar novos elefantes agora né ai ai não não ah vou ter que pegar isso vou ter que destruir dez plantas agora não vou perder plantas não viu a planta de vista não que droga véi que droga perdi que primeiro pronto consegui completar o adjetivo vou ter que pegar a zebra depois pega o búfalo essa que é a regra viu galera depois vocês fazem essa regra meu deus meu deus não isso é legal se tivesse se tivesse bravo né que atropelasse os animais pera não vou não sou empregado não vai zebra peguei a zebra peguei a zebra peguei a zebra peguei a zebra não vou deixar fazer a ultimação sou doido não vou usar 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 olha ponte destruir dez plantas de saúde não vou usar isso que era meu adjetivo não sei que eu caí muito meio quando eu fui nessa peguei não sei não sei não sei se tá bom olha pra você agora vou pegar essa cara que é forte é dá pra ter cavalo né dá pra ter cavalo né dá pra ter um pique bichos né como ai já tem a bichinha a zebra que foi cavale assim ai esqueci o elefante tira gente bora voltar aqui bora bora ir lá pra cima porque tá feliz não 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 tá ok tá ok ó ó ó ó ó ó essa ó ó ó as outras din psychic não sei que ela é essa Tchau. Caraca, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, não! Vamos lá. Vou pegar zebra, cara. Já que tem buffalo aqui, bora pegar muitas lembras lá no bônus. Vou deixar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, fui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, fui! Tchau, tchau.